Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma batalha E essa foi atendendo vários pedidos que rolaram lá no Instagram Não será só uma batalha, é mais um vídeo 2 em 1 Resenha do novo corretivo da Playboy, corretivo Retrátil Spoon Acho que é isso que está escrito aqui embaixo Que muitas de vocês já se familiarizam assim que olham devido a sua embalagem Que sim, ela é extremamente idêntica à embalagem da versão do corretivo da Maybelline Instant Age Uma marca baratinha trouxe essa opção Assim que compartilhei lá no Instagram, várias meninas ficaram super animadas Pra que eu trouxesse logo a resenha e eu até comentei Gente, espera só um minutinho, deixa eu testar pelo menos pra ver como que o bichinho vai atuar E passando uma semana testando, analisando, vendo sua performance na minha pele Hoje eu venho compartilhar com vocês o meu parecer E essa pele de hoje está preparada apenas com corretivo, blush, máscara pra cílios, batom e iluminador Cada lado está com um corretivo Olhando assim, sem falar nada, será que vocês adivinham qual lado está com o da Playboy e qual lado está com o da Maybelline? Se estiver muito difícil de diferenciar, é porque os dois são bem parecidos, não? Não vou falar agora, vocês vão ter que conferir até o final do vídeo e depois eu conto Essa versão da Playboy foi um super achado Foi na lojinha Cheiro Bom Presente, fazia algumas comprinhas E eles me deram de presente, assim como outros produtos que eu já compartilhei por aqui Por lá, esse corretivo está custando R$19,90 Se eu não me engano, tinha disponível seis opções de cores Fiquei em dúvida em ter a cor 1 e cor 2 2 ficou bem no tom da minha pele e chegou a dar uma oxidada escurecendo bem pouquinho Como eu gosto de corretivo mais claro, eu testei o 1 e gostei Ele tem um fundinho amarelado e é bem no tom que eu gosto Tem 7ml de produto Apesar de estar novinho, tem uma semana que eu adquiri Vocês já conseguem ver que ele está bem aqui embaixo, né? E o da Maybelline que eu acabei de abrir agora para usar com vocês tem 6ml Só que o da Maybelline está lá no alto Não parece ter muita diferença no tamanho quanto a embalagem, né? Mas... E esse corretivo da Playboy vem assim Não vem escrito mais nada na sua embalagem Não disse a corretivo mate, se é líquido, se é seu O corretivo da Maybelline custa R$70 e poucos reais Esse último eu fiz uma encomenda pelo meu irmão que trouxe da Argentina, lá foi um pouco mais em conto E esse é um corretivo que promete não só de como maquiagem corrigindo, minimizando as olheiras Como diz ser um tratamento para essa região Contém alguns componentes que dizem hidratar e amenizar as linhas na área das olheiras Um dos componentes bem destacados aqui é o Goldberry A cor que eu uso desde sempre é o Light Pele Não é no meu tom, ele é bem mais claro Não me impede de utilizar, apesar de ficar claro Uso contorno, blush, um pozinho Agora eu vou compartilhar com vocês uma resenha mais a fundo Com a aplicação e o resultado do corretivo da Playboy E comparando com a versão da Maybelline Tem que girar, mas ele passa direto Ele não é como o da Maybelline que faz uns cracks Assim, tipo uns barulhinhos Se você tem a mão pesada como a minha Não consegue ter muita ideia se o corretivo está saindo A não ser que esteja sujo, assim como o meu Senti que no primeiro uso ele demorou demais Para sair o corretivo, então fui embora Até que quando eu vi, tinha bastante produto aqui no topo E a esponjinha é fofinha Como eu já tenho o costume de usar esse tipo de corretivo Com a semelagem, eu gosto de aplicar assim Porém, percebi que essa esponjinha Eu não sei se ela é muito rígida, se ela é muito grossa Comparada à Maybelline Ao mesmo tempo que a gente aplica, ela tira Se a gente arrastar com a esponjinha, não fixa muito bem Já depositando, dando batidinhas assim Eu percebi que concentrou melhor o corretivo Ele é bem claro, tem fundo amarelado E eu vou espalhar como eu costumo fazer com os meus corretivos Vou dar as batidinhas Essa uma semana de teste, eu percebi Que ele é um corretivo de cobertura leve para média Vai depender de fato da quantidade que você concentrar Que na minha opinião, para o meu gosto O pessoal do dia a dia, me atendeu bem Vejam vocês a diferença Aqui sem e aqui com Fundo amarelado, dá uma marcada E também acumula Mas não é um acumula É acumulado, ameniza ao finalizar com o pó Eu sinto que ele é mais sequinho Ele não tem uma cobertura muito cremosa, muito oleosa Então por ele ser mais sequinho Ele acaba deixando mais marcadinho Ele tem uma fragrância Que lembra algumas bases Não vem na minha cabeça aqui agora Um leve cheirinho de química Vou finalizar aqui do outro lado Dou essa arrastada inicial E depois eu vou dando batidinhas Concentra bem mais E comparado a esse lado que eu acabei de aplicar Ele dá uma sentada na pele Inicialmente ele fica bem mais claro Mas ele não oxida Ele só dá uma sentada Uma adaptada no tom Removir esse outro lado Porque agora eu vou aplicar junto com vocês A versão da Maybelline Ele está praticamente vazio Eu sempre faço isso Eu uso até secar Porque o bichinho não é barato Vamos lá pra resenha Eu acho que Vocês estão vendo a diferença do barulhinho ao gerar? Esse aqui dá pra gente ter um controle É, tá seco Terceiro corretivo da Maybelline Finalmente tirei a tampinha Ó, vocês podem ver Tá novinha Infelizmente eu não consegui filmar A da Playboy Limpinha Mas além de ser maior Tem um aplicador bem maior É mais durinho Não é duro Assim Só comparado a esse daqui Ó, quanto a embalagem Pra vocês verem Bem semelhante Vou girar aqui pra sair o produto E a textura do corretivo da Maybelline É mais encorpada Mais cremoso Que a versão da Playboy É um pouco mais claro também Agora eu vou espalhar Do outro lado aqui Mesma coisa Com a esponjinha Diferenças assim Bem perceptíveis inicialmente É a textura mais encorpada Ele acumula até um pouco mais Que o da Playboy E isso é uma coisa Que eu já tinha até relatado Nas resenhas dessa versão da Maybelline Acredito eu Que seja devido a essa questão Da textura Que é mais encorpada Não é um acúmulo também Nada absurdo Mas de perto Pra vocês conferirem Na minha opinião Esse corretivo da Maybelline Já tem certamente Uma cobertura média Também é um corretivo Que acumula como eu disse Pra fazer tudo direitinho Igual Vou selar aqui também com pó A gente fazer uma comparação Decente E vou esfumar Finalizei Já deixei assentar Desse lado Maybelline Desse lado Playboy O que vocês acharam? O da Maybelline Tem uma cobertura maior Uniformiza mais A Playboy Tem a textura um pouquinho Mais leve Cobertura de leve Pra média Mas não deixa de ser Uma ótima opção Botei os dois à prova Usei quase que o dia inteiro Por muitas horas E ao final do dia Compartilhei com vocês A atuação Como que eles estavam Como eles se comportaram Vou sair agora E vou aproveitar Pra fazer esse teste De comparação com vocês Já apliquei hidratante facial Batom, máscara Só falta o corretivo Pra dar uma ajeitada Na sua olheira Desse lado aqui Eu vou aplicar o da Maybelline Então espalha assim Pode ser depositando Pode ser puxando Os raios Da forma que você preferir Vou aplicar aqui Desse outro lado aqui Da Playboy Esse é na cor 01 Ao depositar Ele atua melhor Do que arrastar Não sei se vai dar Pra vocês verem Arrastando Como eu fiz com esse Da Maybelline Ele parece que não adere Muito bem a pele E fica com a textura Ainda mais suave Agora eu vou espalhar Aqui com a esponjinha Inclusive eu tô com a esponjinha Da NYX Que apareceu no outro vídeo Alguém me perguntou Se tinha um buraquinho Pra enfiar o dedo Mas essa versão aqui não tem Bem semelhante, né? A cobertura da Maybelline Além de ser um pouquinho maior É mais opaca, mais sequinha Só finalizei com blush Nem pó eu apliquei Pra selar esse corretivo Vou pra rua com ele assim mesmo Ao retornar Compartilho com vocês O teste de performance Como que eles agiram Gente, depois de muitas horas Inclusive agora é 1h10 da manhã Volto aqui Mas é assim que está Minha olheira Não retoquei Não fiz nada Está exatamente do mesmo jeito Do outro lado Estou com o corretivo da Maybelline E desse lado Com a opção de corretivo Da Playboy Me conta aqui Se você acertou Quando comentou No início do vídeo Na minha opinião Eles não tem resultado igual Porém são bem semelhantes Esse da Maybelline Está com uma cobertura maior A textura da pele Está mais aveludada Já com relação a esse lado Aqui da Playboy Está com menos cobertura E as linhas Estão mais evidenciadas E o outro ponto Sem dúvida É o valor Que o da Maybelline É bem mais salgado Do que o da Playboy Mas se vocês me perguntassem Se ao acabar Essa versão da Playboy Se eu compraria novamente Eu diria que sim Pelo valor Achei um ótimo substituto Para usar no dia a dia Como eu tenho usado E muitas de vocês Já devem ter acompanhado Em alguns tutoriais Lá no Instagram Então nessa batalha Não tem melhor nem pior E sim cada um Com as suas características Cada um com seus pontos Se tivesse alguma coisa Muito desagradável Em um dos dois Aí sim Comenta aqui embaixo Se você concorda comigo Ou tem um que de fato Você achou muito melhor No geral Espero que esse corretivo De fato renda Assim como esse rendeu Que esse da Maybelline Rende horrores É uma opção Que eu vou continuar usando Obviamente E vocês vão sempre Estar conferindo E me diz O que você achou Dessa batalha Gostou? Achou ele semelhante? Diferente? Enquanto aqui Que eu vou amar saber Vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau